E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Será possível ter energia solar sem utilizar baterias e com um inversor que tem uma tecnologia que não é preciso homologar? Agora, após ouvir vários relatos, usuários que enviam perguntas, e-mails para a gente sobre a utilização de um inversor que possui essa tecnologia, vamos passar para vocês como funciona o inversor que não precisa de baterias e, em tese, também não precisaria homologar porque, apesar de ele injetar na rede da casa de forma como o inversor on-grid, ele, essa energia, não passaria para a rede da concessionária. E vamos entender como é que esse inversor funciona e se realmente dá para utilizar sem as baterias e sem homologar esse sistema que já é utilizado aí por muitos usuários, conforme a gente vê aqui no mundo digital da internet da energia solar. Olá, antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação quando o vídeo subir e participar do salve com a galera lá no final do vídeo. Também não esquece, taca o like, taca, 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 taca o like, por membro aí, tem a taca, taca o like, taca o like. Não esquece de deixar aí um comentário, nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Vamos agora ver a explicação técnica, como funciona esse sistema ou esse inversor com essa tecnologia que permite isso tudo. Existe um inversor chamado GridTile Limiter, o famoso azulzão, que ele é capaz de produzir aí energia para a sua residência sem o uso de baterias, utilizando uma parte da sua rede e que não seria necessário homologar. Entenda o porquê. Como ele não vai injetar, não vai enviar energia para o relógio da concessionária, ele não utilizaria a rede da concessionária, ele utilizaria a rede interna da casa. Como é que ele funciona? Esse inversor, você pode ligar as placas solares diretamente nele, e aí a associação vai depender aí da potência do seu inversor. Geralmente eles têm um modelo de 1000 e 2000 watts, esse modelo aqui. Então, se você tem uma potência de 1000 watts, você tem que fazer uma associação de placas aqui, que garanta pelo menos esses 1000 watts. O ideal é que passe sempre um pouquinho. Para produzir 1000, você tem aí 1100, 1150, um pouquinho mais, para compensar aí as perdas. E como é que funciona? Esse inversor, ele vai injetar na sua rede, 110 ou 220 volts, a energia produzida pelas placas na medida em que sua residência vai consumindo. Explica melhor, Tarcísio, como seria isso? Veja, sua residência aqui, vamos colocar aqui do início. O poste manda para o relógio da concessionária, e a partir do relógio da concessionária, ela entrou na sua residência. Você tem aqui o quadro de distribuição, os disjuntores da sua residência. A partir desse quadro aqui de distribuição, sua casa, por um exemplo, está consumindo 800 watts. Você ligou aí, usa eletrodoméstico, ele está com o consumo de 800 watts. O que é que esse inversor vai fazer? Como ele, vamos utilizar aqui um exemplo, o de 1000 watts. Ele produz até 1000 watts, e ele tem aqui, vamos colocar um exemplo, duas placas de 550, que daria aí 1100 watts. Estaria com capacidade suficiente para entregar esses 1000. Mas poderia ser três placas de 400, pessoal. Poderia ser três de 340, algo que chegasse aí próximo da potência que ele tem que entregar. O que é que ele vai fazer? Ele possui um limite, chamado aqui, ó, sensor limiter, que onde é utilizado? Uma perna desse sensor, ele vai aqui no inversor, e a outra vai logo na entradinha do quadro de distribuição. Não tem nada a ver com o relógio da concessionária. Depois do relógio, vem aqui no quadro de distribuição, e aí você vai colocar ele aqui em uma fase da sua residência. Se for neutro e fase, você vai colocar na fase. Se for fase e fase, e aí a gente vai falar disso depois, que a gente pode referenciar uma das fases para poder ele atuar no sistema, que seria antes bifásico, e depois vai estar referenciado ao zero. Mas só para vocês entenderem, esqueça essa parte por enquanto, ele vai ser colocado aqui na fase. E o que é que ele vai fazer? Ele vai monitorar a energia que está vindo da concessionária, e aí você ligou um eletrodoméstico em casa, de 800 watts. Ele vai informar para o inversor, olha, está puxando da concessionária 800 watts. Então o inversor, ele vai ver se tem os 800 suficiente aqui na entrada das placas, e vai injetar nessa rede apenas os 800. Como estaria puxando 800 da concessionária e ele começa a enviar 800, essa corrente vai morrer aqui no consumo, chamado autoconsumo, dentro da sua residência. Ela não vai passar nada, nenhum volt, nenhuma corrente para a concessionária. Se tirar o limitador, aí a gente já tem um problema. Por quê? Porque essa corrente, sem o limitador, o inversor poderia produzir mais do que ele está puxando da concessionária. E aí o que ocasionaria a ida dessa corrente para a rede da concessionária? O que é totalmente proibido e ilegal. Para você injetar a corrente na rede da concessionária, é necessário um sistema on grid homologado, ou seja, confirmado. Você manda o projeto para a concessionária, os engenheiros conferem, e essa conferência se chama homologação. Confirmei que o projeto está ok. E aí eles lhe autorizam a injetar. E aí vem aquele sistema de crédito, etc. Que tem uma aula que eu vou aqui deixar no card, aqui em cima, uma caixinha preta, para você saber a diferença do on grid e off grid, e até esse procedimento de homologação. Mas nesse caso aqui eu só estou explicando para vocês que sem o limitador, ele faria isso. Ele mandaria a corrente para a concessionária. Porém, o limitador ele não deixa. Como ele está calculando aqui o que é que está entrando na residência e o inversor só envia o que está puxando, aí ele vai zerar aqui. O aparelho está consumindo 800, o que viria aí da concessionária, o inversor vai subir até o limite dele. Aí por um exemplo, você ligou um eletrodoméstico de 2.000 watts. Está puxando 2.000 watts da concessionária. Mas o seu inversor naquele momento só pode produzir 1.000. O que é que vai fazer? Ele vai mandar 1.000 e vai continuar vindo 1.000 da concessionária. Você vai economizar 1.000 watts. Ao invés de puxar 2.000 da concessionária, ele vai puxar apenas 1.000. Porque o outro 1.000 está sendo fornecido por esse inversor, o chamado grid tie com limitador. Muitas pessoas também perguntam, esse sistema dá para utilizar junto com o off-grid? Perfeitamente. Se você tem aí um sistema off-grid já montado e você quer usar um inversor como esse, por quê? Porque você às vezes não está alimentando a casa toda. Você está deixando um ar-condicionado ou um chuveiro elétrico de fora do seu sistema off-grid. Porque até por indicação minha, eu recomendo que não utilize chuveiro nem ar-condicionado direto no seu sistema off-grid. Vai ser assunto de outra aula que depois eu vou explicar. Se você tiver com a rede separada, estou usando o off-grid para a maioria das minhas cargas, mas não estou usando um ar-condicionado que eu uso durante o dia ou para um chuveiro que eu uso durante o dia, você pode aqui conjugar o off-grid mais o on-grid, ou o grid-tie com o limitador. E você pode até ligar ele diretamente. Nesse caso, você poderia optar em usar placas diretamente nele para que ele enviasse para essas cargas que estão separadas. Você tem sua rede off-grid alimentando uma certa carga e uma rede aí do chuveiro ou do ar-condicionado. Você poderia fazer essa ligação e toda vez que você ligasse o chuveiro ou ligasse o ar-condicionado, parte da corrente consumida por esses aparelhos viria aqui do grid-tie com o limitador. Ele só enviaria quando tivesse consumo. Aí você pergunta, ah, mas nesse caso, quando eu não estiver utilizando, eu vou estar com as placas produzindo sem ter carga. Isso. Por isso que ele tem a opção. Você pode utilizar ele com as placas e pode ligar, desligar aqui as plaquinhas e ligar no banco de baterias do seu off-grid. E aí ele só vai puxar a corrente das suas baterias quando tiver consumo. E aí você vai ter um sistema off-grid com um grid com limitador conjugado. Você, toda vez que ele é o ar-condicionado do seu chuveiro, aí é que ele vai puxar a corrente das suas baterias para suprir uma parte. Se o seu for de 2.000, você vai ter aí uma capacidade de produção maior. E no caso, de 1.000 até 1.000 watts. É assim que funciona um sistema, inicialmente sem baterias, porque você pode ligar só as placas diretamente nele. Tem a opção da bateria, mas você pode ligar só as plaquinhas. E sem homologar, por quê? Porque ele não injetaria no sistema da concessionária. A energia que ele geraria fica aqui interna na sua casa, o limitador ia garantir isso, e não ia dar problema nenhum. Se muita gente erra, por quê? Porque compram aparelhos on-grid, não homologam, e aí nem limitam a sua produção de corrente internamente à casa. Aí, se essa corrente, com um aparelho que não tem um limitador, passar para a concessionária, ela, através dos seus relógios digitais, bidirecionais, ela vai identificar que houve injeção de corrente na concessionária. E o que é que ela vai fazer? Ela pode limutar ou lhe banir da rede. Por isso que fizeram esses aparelhos com o limitador, para evitar esse tipo de coisa. Nessa aula, nós estamos apenas explicando como funciona esse tipo de aparelho, com a dúvida do inscrito. Não estamos estimulando ao uso desse tipo de equipamento, e sim informando que existe um inversor que não precisa de baterias, e não precisaria homologar para esse uso interno. Uma informação importante, como sempre pergunta, onde é que eu acho esse inversor? Na descrição do vídeo, sempre fica aí um link dele, e a dica é sempre aparelhos, inversores, a preferência, os que estão com estoque no Brasil. Pois nos sites chineses existem poucas vezes no ano que os vendedores disponibilizam estoque aqui no Brasil. O que é isso? Você vai comprar e vai sair de uma cidade aqui do Brasil, você vai receber rápido e não vai ser tributado ou taxado no imposto de importação, que é aquele quando venda de outro país, passa pela alfândega e aí eles podem aplicar uma taxação alta e uma multa. E quando tem estoque no Brasil, você compra, o revendedor envia daqui de uma cidade do Brasil, você recebe rápido e não passa pela alfândega para você pagar taxas. Essa é a dica de compra dos meus canais da XIM. Chegou, 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 chegando. Cadê ele? Cadê? Cadê? Filho badalo, para animais, salve para a galera. Os amigos gostam de um super salve, especial, incluindo aí um salve que o pessoal pediu também. Vamos ver aí quem foram nossos amigos. Olha, os membros, estou esperando o vídeo dos amigos para participar dos salve. Será que não vai ter coragem de gravar um videozinho de 10 segundos ali no sofá? Taciso, estamos aqui assistindo. A galera vai ficar só na boca, sem a passar. Bota um videozinho aí. Vamos ver. Mas vamos ver quem foi os amigos que chegaram ligeiros nem fogo no meio da mata. Garantir aí seu salve. Cababon, olha, olha, o resto de Santa André. Cababon da Guta, já chegou, e carrou o nome do meu salve. Garantir, o resto de Santa André. Tem mais um amigo aí, de Santa Bárbara, do Oeste de São Paulo também. Chega aí, garantir meu salve, quero meu salve, um grande abraço ao amigo, que aí está sempre junto. Nosso amigo também, Ronaldo Cucu, Curitiba, Paraná, mais quente do que aqui, né, Curitiba. Oi, grande abraço, amigo. Nosso amigo também, José Afonso, de Juveira de Santana, Bahia, garantir o seu salve. Apoiador do canal, muito obrigado. Grande abraço, amigo. Nosso amigo, William, de Fortaleza, Ceará, também. Terra do Sol, quero o seu salve, William, grande abraço, Cababon aí, não perdeu o vídeo, taca o like, quem mais, quem mais, quem mais? Oi, é nada. Nosso amigo aí, Sérgio Tribovol, Cababon da Cucu, chega também, Jú, é, é, Tribovol do Rio Grandeiro, grande abraço, Cababon. Quem mais? Nosso amigo aí, Joel Queiroz, do Pé, viu aí, a receita tá linda, Cababon ali, e vira arena, São Paulo, garantiu salve, grande abraço, apoiador do canal aí, quem mais, quem mais, quem mais? Nosso amigo, Márcio Pereira, Márcio Pereira, está, assiste, me avisa aí, do meu salve, avisei, bora, vê se ele assistiu, Márcio Pereira, de Promissão, Perioso de São Paulo, assistindo, curtindo aí, o canal, lembra, deixar o comentário, boa noite, nem que seja, olha lá quem, caba, e, daqui a pouco, mais conteúdo, bem legal pra vocês, um grande abraço, amor do Instagram.